Oi pessoal, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nós vamos mostrar reportagens produzidas no campo, em diversas regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil, além da agenda de eventos, os preços dos produtos agropecuários e, como sempre, uma receita especial. Confira os destaques dessa semana. Curso de extensão ensina inovações gastronômicas com as plantas alimentícias não convencionais. Praça da Segurança Alimentar e Nutricional marca o encerramento da Semana da Alimentação na capital gaúcha. Em Alvorada, alunos de escolas municipais participam da primeira aventura no orto. No quadro Janela Rural, a história dos imigrantes europeus que trouxeram as primeiras variedades de uvas para o Brasil. E na receita da semana, um docinho diferente à base de feijão branco. Você é o nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música As plantas alimentícias não convencionais estão sendo cada vez mais utilizadas na culinária. Durante a Semana da Alimentação, um curso de extensão apresentou inovações gastronômicas com as PANCs. Confira. Música Valorizar a sociobiodiversidade. Esse foi o lema do curso de extensão realizado durante a Semana da Alimentação no Salão de Atos da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse curso faz parte de uma promoção da universidade junto com os parceiros, a SDR, a EMATER, a RAMA, que é uma associação de agricultores, mais o secretário, departamento de pesquisa do estado. Essa parceria em função de um plano estadual de agroecologia, que nós fazemos parte e iniciamos, então, o processo de treinamento e capacitação de pessoas, principalmente técnicos da EMATER, só a grande maioria, nutricionistas, profissionais em geral, que têm interesse nisso, e público também que queira conhecer mais, precisamente, com mais intensidade as plantas e reconhecê-las principalmente. Nós dividimos o curso em dois momentos. O primeiro momento é das teorias envolvendo o que são as plantas alimentícias não convencionais, qual a função ecológica delas, e nós fizemos também uma prática, uma oficina de reconhecimento dessas plantas, tanto dentro do Salão de Atos, mas também o que a gente chamou de pancaminhada, que foi caminhar por todo o nosso centro aqui da Universidade, da Faculdade de Agronomia, identificando plantas, tanto nome vulgar como nome científico, e quais as possibilidades de uso dela enquanto plantas alimentícias não convencionais. E no segundo momento, que é o dia de hoje, foi a parte de receitas, que plantas que nós estamos usando, para que elas servem e quais as possibilidades culinárias. Nós tivemos presença de agricultores que trabalham com essas plantas, fazendo alimentos, também a Universidade Federal trouxe o processo que usa o de pancs na culinária, na formação de alunos de gastronomia, e também a presença de restaurantes que estão em Porto Alegre fazendo parte desse uso dessas plantas também. O curso faz parte do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLEAPO, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Um dos objetivos desse plano é fomentar os sistemas agroecológicos e sistemas orgânicos de produção. Sistemas agroecológicos pressupõem uma biodiversidade, e as plantas alimentícias não convencionais fazem parte do sistema. Então, a gente pensou em fazer um curso, uma atividade com os técnicos, principalmente com os técnicos da EMATER, para levar essas informações técnicas de como aproveitar essas plantas e como manejar essas plantas no sistema. Além disso, a gente sabe assim da importância do consumidor hoje, no apelo da questão dos alimentos orgânicos e saudáveis. Então, a gente trouxe bastante informações sobre o valor nutricional dessas plantas. Essas plantas já estão sendo comercializadas nas feiras agroecológicas, tanto de Porto Alegre como no interior, mas ainda existe necessidade de levar conhecimento. O curso contou com apresentações e oficinas de inovações gastronômicas com PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Nós tínhamos como meta trabalhar com multiplicadores. Então, quando a gente começou a discutir esse curso, tem vários parceiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da OPAQ-Rama, da ESFEPAGRO, Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, que é vinculada à Secretaria da Agricultura. E nós convidamos a URGS, então, para ser parceira. Temos vários professores. Essa temática começou a ser trabalhada aqui no Rio Grande do Sul, com essa terminologia das PANCs, plantas alimentícias não convencionais, a partir do trabalho da orientação da Psoraíndia de Barros com o Valdeli. E aí a gente começou a fazer toda essa discussão com esses vários parceiros e compondo diferentes órgãos de pesquisa, universidades. Então, nós temos, além da URGS, a Unicinos, a FURG, um campus lá de São Lourenço do Sul, que tem um curso de agroecologia. E aí a ideia era trabalhar com multiplicadores. A meta em si do plano era trabalhar a capacitação de pelo menos 20 técnicos da EMATER. Então, a gente olha, não só da EMATER, mas que tenhamos outros multiplicadores. Então, nós convidamos quilombolas, pescadores, além dos agricultores assentados, além dos próprios agricultores familiares, que possam estar multiplicando, levando essa experiência, não só do uso como um alimento, das plantas alimentícias não convencionais, mas dentro de um manejo do ponto de vista ambiental, a importância do ponto de vista ecológico, social e econômico. Então, tem geração de renda, sim. Nós temos muitos resultados científicos muito importantes. E aí esse diálogo entre o popular, o científico, e a gente viu o que a gente precisa fazer mais. Então, assim, a identificação botânica, como diz o Valdelino, nós somos, às vezes, ignorantes botânicos, porque a gente, às vezes, não sabe reconhecer as espécies que a gente está pisando em cima. Então, nós temos, assim, plantas naturalizadas, temos plantas nativas, e dentro dessas plantas, às vezes, temos plantas que são hortaliças que nós consumimos, mas, às vezes, não há parte daquela hortaliça. Então, tipo, folha da beterraba, aproveitar a folha da beterraba. E aí, então, a ideia era dar uma parte mais teórica, depois, apresentar as experiências. Temos vários grupos que trabalham com as plantas alimentícias não convencionais, sempre dentro de uma perspectiva da agroecologia. E a partir daí, então, como que essas plantas são inseridas dentro de um sistema de produção de base ecológica mais sustentável e que pode gerar renda, então, além das frutas nativas, às vezes, é a parte da planta que não é tão conhecida para ser utilizada. As flores, muitas vezes, as flores, a gente só pensa do ponto de vista ornamental, mas também as flores como alimentícias também. Então, tudo isso, a gente veio com esse curso para estar divulgando cada vez mais e lançamos mais sementes, né? Para que a gente tenha, então, mais pessoas, né? Conhecendo a temática e estar divulgando. Esse tema das plantas alimentícias não convencionais tem uma importância muito grande e eu destacaria três aspectos. Primeiro, um aspecto nutricional, à medida que são plantas que têm uma riqueza nutritiva, bastante grande, né? Uma concentração de elementos, de sais minerais, vitaminas, etc. Tem um aspecto ecológico, à medida que o uso e o resgate dessas plantas contribui para a preservação e a valorização da nossa biodiversidade. E tem um aspecto econômico também, por duas razões. Primeiro, porque, como alguém disse, produzir seu próprio alimento é como imprimir seu próprio dinheiro. E, segundo, é também uma oportunidade, e as plantas têm esse potencial, né? De comercialização, seja em feiras, né? Seja em produtos que são feitos a partir dessas plantas, né? Como geleias, como preparados para consumo humano, né? Então, elas têm um apelo, eu diria, muito promissor, muito grande. Muito embora, como o nome indica, sejam ainda não convencionais. Talvez o grande desafio seja torná-las convencionais do ponto de vista de sua inserção nos hábitos alimentares, né? O que é um processo gradual, né? Mas importante. Um dos momentos que a gente está vendo aqui nesse curso é essa degustação, né? Do que foi preparado nas oficinas. A importância do público está provando o que vocês estão apresentando hoje. Isso. A ideia das oficinas é para as pessoas perceberem que essas plantas, as plantas alimentícias não convencionais, elas podem ser preparadas de várias maneiras. E para diversificar a nossa alimentação, claro que dentro do que é produzido localmente. Essas plantas, geralmente, elas são plantas espontâneas, né? E muitas vezes as pessoas nem sabem que tem uma importância nutricional que pode ser utilizada na alimentação. Claro que desde que reconhecida, né? Porque tem várias plantas que são muito semelhantes, algumas podem ser consumidas e outras não. Então é importante também a identificação correta dessas plantas. O que vocês acharam? Maravilhoso. Muito bom. Excelente. As ideias são muito boas, fica tudo colorido, extremamente saboroso. A proposta aqui é um canapé de trapoeraba, conhecido também como ondinha do mar ou trança de cigana, que é uma planta bem comum, é uma planta, é uma gramínea, né? Ela é listradinha de tonzinhos de roxo e verde e ela é comestível. Então a gente propôs aqui hoje trazer um canapé de trapoeraba. Para degustação aqui do público. Sim, para todo mundo experimentar, ver que é bom, ver que é possível comer outras coisas, algo que a gente já está tão acostumado todos os dias, né? Variar a alimentação é muito importante. Aqui é uma ideia de pesto e é um pesto de ora pronobis com levedura de cerveja para dar uma sensação de queijo parmesão. E aí a gente usa de base, em vez de farináceos ou coisa assim, a gente usa os próprios legumes, abobrinha, beterraba, nabo, alface, rúcula, para também contemporizar a nossa primavera que está chegando. E refrescante, né? Uma alimentação refrescante, sardinha e nutricional. Estina, o que tem nessa mesa aqui? Então, aqui a gente tem um brownie de feijão preto. Aqui nós temos uns canapés de... Requeijão. Com requeijão de inhame. Torta de legumes, né? Tudo orgânico. Aqui é um bolinho de grão de bico com batata doce. Esse pastel aqui com panques também, que é espinafre japonês, dente de leão e inhame. Aqui é um croquete de biomassa de banana verde com cenoura e aveia. Eu achei muito interessante, né? E como não é aproveitado as coisas, né? A pessoa não sabe, não conhece. Muito bom. Isso aqui pra mim é uma loucura, né? E principalmente porque agora há pouco ainda eu estava colocando no grupo da agronomia sobre todas essas plantas que nós estudamos como daninhas, né? E o pessoal disse, nossa, mas como é que eu? Deve ser ruim. Eu digo, gente, vocês não têm noção. Tá tudo muito bom, né? É só ter as técnicas e utilizar de uma maneira diferente, interessante, né? Como gastronomia mesmo e olha quantas coisas maravilhosas tem aqui. Tudo muito saboroso. Maravilhoso. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 43,43, com queda de 0,78%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 139,47, com aumento de 0,82%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 36,45, com redução de 1,30%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 78,21, com queda de 1,08%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 28,39, com baixa de 1,83%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 39,23, com redução de 2,36%. No próximo bloco, Praça da Segurança Alimentar e Nutricional marca o encerramento da Semana da Alimentação na capital gaúcha. E em Alvorada, crianças participam da primeira aventura no orto.